E aí seres humanos, tudo beleza? Se você caiu aqui de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Caldeira e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. E no vídeo de hoje eu vim fazer o react do quarto álbum de estúdio do Shawn Mendes, intitulado Wonder. Eu fiz o react aqui no canal há dois anos atrás, do alto intitulado, e o resultado foi bastante positivo pra mim. Gostei de muitas músicas e escuto algumas até hoje, como Lost in Japão e Youth com Khalid, uma das minhas músicas. É a minha música favorita do Shawn Mendes e foram dois anos de atos fora da música. Ele lançou Cenorita pra ir na versão deluxe do álbum junto com aquela I Can't Have You. As minhas expectativas pra esse álbum é que ele traga um pouco mais de personalidade, sabe? Pra que a gente possa realmente ter essa conexão direta com ele. E se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho que é muito importante. Então, sem mais delongas, vamos lá! Vou cair no ponto Que lindo, velho! Não sei por que me lembrou uma vibe de Beatles, me lembrou um pouco de Beatles nesse... nessa... Acabou? Coral Gostei muito dessa batida Que lindo, velho! Os locais dele tão incríveis Tipo, parece que ele não tá se prendendo mais como ele fazia... Tipo, ele meio que se libertou, ele não tá mais tímido como ele estava No... no auto-intitulado, um pouco mais preso, sabe? Contido Agora ele tá com vontade de explorar todos esses gêneros Todas as facetas da voz dele, né? Bem interessante Que legal! Diferente, né? Parece que... Essa linha de baixo que tá carregando a música junto com essa guitarra Tipo, dá uma vibe super sexual, assim Tipo, tensão sexual, sabe? Não é mais estranho Psycho Killer, me lembrou Aquela linha de guitarra que vem... Não é Me lembrou muito dessa música Tipo, eu não achei uma faixa super de potencial pra se tornar um single Mas eu gostei muito dela É algo que eu super ouviria Tipo, eu vou até marcar aqui em coração em Spotify Que eu gostei muito dela Entregou demais Essa produção, velho É muito diferente Tipo, parece que esse álbum faz a gente Navegar pelos tons do universo, sabe? Tipo, me dá muito essa brisa de tipo Meu Deus, sabe? Estou sempre transportado pra um novo lugar Um novo mundo Eu só tenho um ponto negativo nessa música Eu achei que o álbum iria subir um pouco mais Não iria descer O tom dele Porque tava, tipo, essa Essa high guitar da maior vibe E aí abaixou o tom Vamos ver como vai ser esses altos e baixos do álbum Me lembra um pouco Charlie Puth, essa música Parece trilha sonora de filme, sabe? Todas essas me dão... É algo que eu viria num filme de romance, provavelmente Ou naqueles que, tipo, dá uma vibe brilhante de aventura, assim O Shawn Mendes, você fez um álbum Uma trilha sonora, na verdade Me lembrou muito, é... Death Funk Muito, muito, muito Death Funk Death Funk, fala Me lembrou muito Death Punk Death Punk Isso que eu tava procurando É muito... É muito Death Punk, essa música Os elementos Isso que eu tô procurando Où! Teach Me, Teach Me, Teach Me How to Love Djam... Essa que eu tava ligando Djam! Uuuu! Tá me lembrando muito, uma banda que eu utilizo muito Aquele pré-refrão com refrão Os vocais dele estão perfeitos Eu não sei se me lembrou um pouco de Bring Me The Horizon Me lembrou algo muito, muito, muito louco Não sei se foi Glass Animals I wish you were coming That comes to me darling I just shove my eyes Ah, essa música ele tava gravando um documentário Ah, é linda essa música Particularmente eu não me identifico muito com essa faixa, assim Gosto de faixas um pouco mais... um pouco mais agitadas, assim Mas a pro... peraí Vou dar meus conceitos um pouco Eu gostei dessa virada Transições Eu adoro Transições numa música Essa música teve Eu vou dar minha opinião Não se sintam ofendidos Mas eu achei que ele iria... Explorar outros sons Um receio que eu tinha Era que a segunda parte do álbum fosse muito... Muito morta, assim No sentido de ter muitas músicas mais calmas Sabe? E elevar o nível do álbum lá pra baixo Porque a primeira parte do álbum realmente explorou muitas coisas novas Só que eu não... Eu não queria que caísse Nisso de... Que acontece geralmente em segundos ál... Em... em álbuns Ah, gente Não me identifiquei com essa não Tipo assim... Nunca vou ouvir essa música Nunca vou ouvir essa música Essa vibe Eu não sei se é porque a gente tá em dezembro Assim... Aquele soltar desse álbum, né? Porque o outro álbum... O álbum titular foi em maio de 2018 Me lembrou o novo álbum do All Time Low Sunshine Wake Up Sunshine Essa vibe Essa... Tô achando as referências hoje, né? Não sei o que tá acontecendo Mas eu vou ouvir essa música A música Se a música A música Ah, gente Boazinha, né, mas Nossa, eu vou ser bem sincero Eu acho que essa segunda parte do álbum Deu uma decaída legal da primeira, hein Veio muito forte E na segunda decaiu, assim, totalmente O que eu E é normal A segunda parte dele terem músicas mais lentas Mas Assim, nada que me pegou Sabe A letra é bonita Ao invés de, tipo, dançando numa pista de dança Essa música, sabe, tipo Bem vibes com alguém, tipo Um filme dos anos 80 Tipo assim, sabe É muito isso Showmens, vamos conversar Ele explorou novos gerenos, mas muito Calou minha boca, nem vou falar mais nada Entregou tudo nessa faixa, obrigado Eu só queria que ele explorasse mais esses Tipo, sair mesmo do conforto, sabe Porque o sidep'd dos álbuns deles Geralmente é tão, tipo Mais lento, assim Não tem nada que dê um destaque pra faixas As faixas O que eu iria falar na outra Muito igual, assim Muitas semelhanças E nesse ele já tá explorando Aqui, ó Eu já achei que ia vir Uma coisa mais lenta Mas não Vão se apresentando depois Os instrumentos Eu acho muito interessante Isso na construção da música Um ar Um ar sexual na música Tem som sexual A irmã da Heiger Será desse álbum? O Shawn Mendes não vai me fazer chorar nesse álbum, não Não, 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 não Perfect Wrong pra mim, nossa Acabou comigo quando eu escutei Puta Isso, Shawn Isso, caralho Isso que eu queria Nossa Se joga Se experimenta, mano Que saco Não fica timidinho, cara No momento que o Shawn Mendes Se jogar realmente Ele tem muito potencial Eu acho que ele tem muito potencial E, tipo, ele tá explorando muito timidamente Se joga, mano Se joga que nem nessa faixa Eu adorei Agora pra acabar Vai ser uma baladinha Eu acho que ficou muito coeso assim pra fechar o álbum, sabe? Porque combinou muito com a intro do álbum Tipo, tipo, o álbum foi assim pra mim, ó Gente, que a minha mão é uma linha Uma curva Aí subiu Manteve, desceu Acabou Isso é algo coisa pra mim Começo, meio e fim Eu gostei do álbum Eu gostei bastante do álbum E eu acho que eu gostei mais do Wonder Do que o alto intitulado dele Os outros vezes eu não cheguei a escutar, tá? Só os singles Por que pra mim foi melhor do que o alto intitulado? Porque o alto intitulado ainda me passava Uma vibe dos dois primeiros álbuns deles Por mais que eu não tenha escutado os dois Eu tenho aquele álbum ao vivo do MTV Unplugged Que é um show que pega músicas dos dois álbuns E a vibe era muito a mesma Tipo, era muito coesiva do primeiro pro segundo E o terceiro pra mim é como se fosse um álbum de transição Que tem um pouco do que ele já tinha feito com algo novo E nesse álbum Wonder ele abraça Tipo, realmente irei explorar novos elementos da minha música Mas novos elementos muito timidamente Porque eu ainda senti um pouco dos três primeiros álbuns O que pra mim foi um ponto fraco Porque deixou um pouco a desejar pra mim o álbum Por exemplo, teve muitas músicas que ele poderia ter explorado sonoricamente mais Só que ele acabou ficando numa região de conforto O que não me agradou muito Mas por ter novos elementos dentro dessas músicas Me agradou, foi uma grande dualidade Eu gostei muito de Heiger Porque eu acho que foi uma das faixas mais diferentes Junto com Wonder Que foi um ótimo single com ótimos elementos A faixa com o Justin Bieber Eu também achei algo completamente diferente Algo pra um R&B mais do Justin Assim, juntando um pouco dos elementos dos dois Então eu senti isso Foi uma evolução Foi uma mudança Mas foi uma mudança timidamente De passos De bebê, sabe? O que me dá a entender que Talvez no próximo álbum ele se jogue mais Eu quero muito ver ele Testando mais gêneros Se jogando mais, sabe? E criando uma personalidade Porque De certa forma Em algumas músicas Eu não consigo sentir que é o Shawn Mendes mesmo Sabe? Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu deixei aí nos comentários O que você achou do novo álbum do Shawn Mendes Que eu vou adorar te escutar E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Não se esqueça de se inscrever no canal Que é muito importante E ativar o sininho Pra todas as notificações Então esse foi o vídeo de hoje Falou!